Olá, YouTube! Tudo bem? Aqui é a Bárbara, caso você não se recorde, e hoje eu vou fazer um vlog. Não sei se será somente hoje ou durante as próximas duas semanas, eu vou vendo quão longo vai ficar e aí eu decido. Então, resolvi gravar esse vlog porque eu estou de mudança e eu achei que seria algo legal de documentar e algo legal de vocês verem. E, assim, eu já estou nesse processo há um tempo, há quase um mês, pouco menos que isso, porque o apartamento que eu peguei, ele não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Então, já consegui algumas coisas, tipo geladeira, fogão, cama, colchão, mesa, pintura, mas tem muita coisa ainda para rolar e eu não me mudei, efetivamente, ainda para o apartamento, porque tem algumas coisas que eu também preciso resolver para ser habitável. Por exemplo, tenho que mudar o chuveiro, tenho que instalar o meu batom. Não, não instalar o meu batom. Instalar o fogão a gás. O Ricardo, que é um cara que, tipo, faz tudo, incrível, vai também me ajudar a instalar as luzes, enfim, as luminárias. Então, eu devo me mudar mais para o fim do mês ou começo de dezembro. Então, eu estou indo direto para o AP, levando as coisas aos poucos, comprando as coisas aos poucos, mas está caminhando. E eu estou muito animada com essa experiência, estou curtindo muito. E, conforme as coisas vão chegando também, eu vou entendendo melhor o espaço que eu tenho, que não é muito grande. E também, em relação à decoração, que é a minha parte favorita. Eu não preciso comprar micro-ondas, entendeu? Eu quero comprar um vaso. Gente, estou agitada. Estou, tipo... E eu nem bebi café hoje. E eu sei que algumas pessoas podem estar se perguntando, né, tipo, de eu estar me mudando sozinha, porque, para quem me acompanhava há mais tempo somente aqui, na época eu namorava, e agora eu não namoro mais, porque relacionamentos acabam. E já faz um tempo, tá? Está tudo bem. Já faz mais de um ano. E, de fato, eu também iniciei um outro namoro esse ano e também já acabei. Então, o meu hobby é terminar namoros e começar namoros. Mentira. Eu não quero mais. Por enquanto, pelo menos, o meu status é solteira e cansada. Mas é bem a minha cara eu falar isso e depois de três meses começar a namorar, né? Mas, sério, por enquanto... Chega! Enfim, além dessas mudanças do meu status civil, assim, passei por várias experiências profissionais esse ano, mudei de emprego, testei coisas novas e percebi que o que eu gostava mesmo era onde inicialmente eu havia partido. Então, foi um ano bem tumultuado. Esses últimos dois anos, na verdade, né? Desde que começou a pandemia, finalmente a situação está melhor. Amém! E eu tive também esse ano... Fiquei um tempo... A minha ansiedade atacou de um jeito que não era uma ansiedade normal. Comecei a tomar remédio, depois caí numa depressão. Então, só estou falando algumas coisas que eu vivi aqui nesses últimos tempos que eu fiquei sumida porque eu acho... Não sei, sabe? Eu sempre tive muito medo dessa exposição de falar sobre a minha vida. Mas eu sempre me pergunto também por que eu tenho tanto medo de falar coisas que nos tornam vulneráveis e humanos e todo mundo passa por essas situações, né? É isso. Hoje... Eu já falei o que eu ia fazer hoje? Eu vou comprar tábua de passar, ferro de passar e vou na minha amiga porque ela vai me emprestar uma arara enquanto eu não pego guarda-roupa. Que guarda-roupa eu ainda nem vi. Mas... Minha amiga mandou mensagem aqui. É... E vou levar essas coisas aqui. Que tem cabides, travesseiros, coisas de cozinha. Enfim, eu vou falando e as coisas vão acontecendo, tá? Não vou explicar tudo o que eu vou fazer. Beijo, vamos! Antes de sair, só queria mostrar esse quadro que foi muito emblemático na minha época de vlog. Tá vazio, já faz um tempo. Não tem mais meus imãs de Frida Kahlo, Kool Kid e Fragi Bukowski. Embora meus livros eu vou levar eles pra lá. mas enfim, é muito nostálgico e enfim, eu fui muito feliz nesse espaço aqui. Será que vai caber isso? Koolby, boa! Tem mais uma sacola porque a arara vai ter que ficar no banco de trás. Faz muito tempo que eu não escuto CD. Ativamente, no carro, estou andando escutando rádio, mas hoje é dia de Rage Ahead. Olha os pelos da minha gata, gente, nessa calça. Socorro! Ai, já tem um CD aqui. o que você dá esse? Pixies. Eu, sinceramente, não faço a mínima ideia de como comprar ferro. Achei esse legal, hein? mas... Será que eu sei mexer nisso? Vou pegar a verdinha porque eu percebi que eu gosto de verde e é vapor, tudo, então, esse é o critério. Oiê! Peguei minha tábua também, peguei a menos colorida que tinha e peguei esse chá mate com leite porque eu não almocei, eu esqueci desse detalhe. tô mentindo fraca, mas talvez eu peça alguma coisa quando eu estiver por lá. Agora eu vou na Helena pegar a Arara e eu tenho pavor da garagem da minha amiga que é muito difícil colocar, já ralei meu carro algumas vezes lá, mas pra pegar a Arara não vai ter jeito. E sempre que eu subo aqui no elevador as cachorras da Helena começam a latir. Ué, por que não tá latindo? Já tá no 13º? que estranho, o que tem de errado? Ah, chegou! Eu tava estranhando que você não tava latindo. O que que aconteceu? Oiê, tudo bem? Como você tá? Oi, amigas, tudo bem? Oi! Arara não coube no meu humilde carro, então ou eu vou voltar outro dia e buscar com o carro da minha mãe que é maior ou eu vou resolver logo isso do armário na próxima semana ou na próxima da próxima pra já, né, já ter certinho onde colocar as minhas roupas. Amiga, Helena, estou a 15 minutos da sua casa agora. Não é maravilhoso? Não vou mais falar, tipo, estou saindo e chegar depois de uma hora de acordo com o fuso horário de São Bernardo. Mas enfim, eu tenho que subir essas coisas agora e tem esse detalhe também que eu não tenho elevador. Então, malhar as pernas. Estou aqui no apartamento. Olha, o apartamento ele tem várias coisas que eu fico irritada e que eu tenho que consertar, mas a luz desse apartamento, vejam, está umas 5 da tarde, né? Olha isso. E na sala não bate tanto sol, mas é muito iluminado, depois eu vou mostrar pra vocês. Essa cama eu comprei na Ecamas, caso alguém pergunte, ela é de ferro, lá ele tem vários modelos e eu recomendo bastante porque chegou rápido, foi fácil de montar. Eu me enrolei em algumas partes pra quem estava me acompanhando nos stories, mas deu tudo certo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esses travesseiros dos plásticos. Eu comprei um jogo de cama branquinho, quero ver como vai ficar a cama montada com lençol, com as fronhas e com o edredom. Eu acabei comprando o azul do branco, aí eu pensei melhor depois, eu devia ter mudado um pouco a paleta, mas tudo bem, acho que branco, né, não tem erro. Aí eu comprei esse aqui, mas não sei se dá pra ver, ele tem uma textura diferente, meio quadriculado, eu vou colocar esses travesseiros que são um pouco mais duros e aí a outra fronha eu vou, aí eu acho que eu preciso passar essa também, que é uma amassada. Vou testar o meu ferro novo aqui, mais um dia normal na minha vida. O problema é que eu sou uma pessoa muito apressada, aí nessas eu não reparo nos detalhes, entendeu? Estou mostrando aqui a vida como ela é. eu tenho ascendente em peixe, gente, essa é a minha desculpa. Um lembrete pra mim mesma é falar pro Ricardo tentar mudar algumas tomadas aqui. Se parece que tá ok, né? Eu preciso lembrar do Ricardo mudar algumas tomadas, porque esse apartamento ele é muito antigo, então a maioria aqui não é compatível com a tomada atual. E esse apartamento é bem antigo mesmo, então tá me dando um pouco mais de trabalho de início pra entender essas partes de elétrica, de essas coisinhas mais estruturais mesmo. Mas eu amo, sabe, o ambiente aqui. Eu ainda não tô dormindo aqui, mas é uma nova de hora de estar aqui de fato. porque foi o primeiro apartamento que eu entrei, eu tava vendo na internet e tal, e olha, eu posso fazer um novo quadro ao invés de se arrumar comigo, passe roupa comigo. Eu vi na internet esse apartamento e assim que eu vi o sol, a iluminação e os azulejos e o espaço, eu falei, meu, é isso. Visitei, realmente tive alguns berrengues, de início, mas agora tá caminhando tudo bem, fiquei um tempo sem energia também, pedi pra religar, mas tô bem contente, sabe, eu acredito muito na intuição, eu não sei bem qual é a palavra, assim, a primeira vez que eu entrei aqui eu me senti muito bem, sabe, eu sabia que era esse. aí até eu vi um depois, mas que era muito, já tinha algumas coisas, ia me dar menos trabalho, mas não tô arrependida de nada. Ah, eu tô na sala, inclusive, tá só com uma mesa aqui do lado, uma mesa e quatro cadeiras, e eu comprei meu sofá também ontem, que ele é lindo, ele é muito lindo, mas aí vai chegar essa semana, e é isso, eu vou passar a roupa e colocar lá o vídeo de cama, senão esse vlog vai ter quarenta minutos. Vou deixar o ebredom já, porque é, acho que eu vou dar espaço enquanto o anoto é lavado. Bem, esse ponto eu já tenho lido mais, né, tô baixinho no macacão, o preto e o ebredom, bem simples. Branco também, ele é super quentinho, sério, eu tô apaixonada por essa cama, eu cheguei a cochilar a janela. Ai, que delícia. Bem, temos uma cama, e eu não sei se eu gosto dessa almofada, eu acho que não, porque tá tudo muito branco, aí do nada essa almofada, se bem que a cama em si, né, ela é desse dourado envelhecido, mas provavelmente eu vou tirar isso. Eu terminei a cama, aqui tem um monte de luz que eu vou colocar, já são umas seis, sete, eu tô sem luz, né, não tá instalado, então, enfim, não vai rolar muito, eu vou resolver o armário, é, que, nossa, eu tô sem luz na cozinha também, o fogão também tá aí, eu vou fazer isso no quarto que eu tenho luz. estante, ela, na verdade, é uma estante também meio provisória, pra eu deixar na cozinha enquanto eu não pego o armário, mas, pelo que eu tava vendo, o manual não era difícil, só não consegui montar ainda, porque eu não tinha chave de fenda certa, mas é isso, não tem muito segredo não, é só para fusar. o vizinho deve tá me odiando. Tô quase acabando, aqui o último parafuso. Temos uma estante, provisória ou não, ainda não me decidi, mas enquanto eu não tenho ainda o armário da cozinha, que vai ficar do lado da geladeira, eu vou deixando ela aqui, aí, eu esqueci de trazer os outros pratos, eu acabei só trazendo um, mas tem alguns copos já, essa bandeja, alguns talheres, isso aqui é um jogo para, jogo americano, aí tem alguns outros utensílios aí, de cozinha, então, como eu falei, eu vou trazendo aos poucos, mas ela não é a melhor estante do mundo, sabe, o cara tinha falado que, aguenta a cada 5 quilos, por andar, então, eu tenho que tomar meio cuidado, mas é isso, dever cumprido. Esse é o vlog, não vou, deitar na minha cama, porque eu tô imunda, mas eu gostaria muito, mas eu não tenho chuveiro, ainda, ainda, eu tô bem cansada, mas eu acho que esse vlog, vai ser isso mesmo, gente, porque se eu for filmar outro dia, vai ficar muito longo, mas enfim, se eu ainda tiver pique, devo voltar aqui ainda, nesse, nesse diário de mudança, reforma, enfim, porque eu tô com isso, combina com o meu look, né, obrigada por me acompanharem, espero que vocês tenham gostado, nunca sei quando voltarei, não gosto de promessas, mas tamo aí, e só gratidão, beijo, gente, se cuidem. e aí, que eu tô com ação, você tá fazendo, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.